As matrículas e rematrículas para os estudantes da rede estadual de ensino referente ao ano letivo de 2023 podem ser feitas pelo site www.areadoaluno.ced.pr.gov.br ou presencialmente nos colégios. O prazo encerra no dia 31 de outubro. A resolução contempla a possibilidade dos pais irem até a escola ou fazer na modalidade online. Então os pais que tem vontade de ir na escola, conhecer a escola ou tem as dificuldades pela internet podem buscar a escola, a escola está preparada, vai ter um profissional lá que fará todo o atendimento. E o aluno também pode ajudar o pai a fazer a sua própria matrícula. A técnica de planejamento escolar do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, Marciana Favreto da Silva, fala sobre a documentação necessária. Pais que irão fazer rematrícula precisam apenas da declaração de vacina, que precisa ser expedida pelo posto de saúde, e também uma conta de luz ou da Sanepar com no máximo dois meses. Até o ano passado era só a conta da Copel. Foi aberta essa opção de Sanepar porque muitos pais têm agora a conta digital e não conseguem imprimir para ter o número de identificação, então pode ser a conta da Sanepar também. Para quem é matrícula, sexto ano e primeiro ano do médio, precisa certidão de nascimento do aluno, CPF do responsável, a conta da Copel ou Sanepar, a declaração da vacina, RG se o aluno for maior de 16 anos e telefone e e-mail do responsável. Ela explica que para os estudantes desistentes ou sem frequência, é necessário inscrever-se na lista de espera. Eles precisam esperar até 11 de novembro, quando vai ser aberta a lista de espera, que é o SEV, no nosso sistema SERE, e ir até a escola de desejo e colocar o seu nome na lista. Conforme a disponibilidade da escola, os alunos serão chamados e serão avisados para efetivarem a matrícula. Além do período de matrículas e rematrículas para o ensino regular nas escolas da rede estadual, Outro momento importante é a abertura de inscrições para os estudantes que desejam ingressar em cursos técnicos, que também são ofertados nas escolas da rede estadual. Neste ano, a Secretaria de Estado da Educação fez uma grande expansão com relação à oferta dos cursos. Ele tem acesso a técnico em administração, também desenvolvimento de sistemas, agronegócios, técnico em alimentos, novidades aqui em Pato Branco, teremos o curso técnico de farmácia e também jogos digitais, entre outros cursos. Para os cursos técnicos, haverá aulas presenciais e na modalidade de educação à distância. As inscrições devem ser feitas presencialmente nos colégios que ofertam o curso escolhido pelo estudante.